Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os papuntos. E bora falar de uma tutube, gente, sente, sente. Ela anda sumidinha aqui do tutube, né? Tá mais pra banda do Instagram, sim, gente. E ela disse que estava sentindo dores no bico dos seios. E decidiu fazer o quê? Um teste de gravidez. E ela com um teste na mão fala, os bicos estão doendo muito, não sei o que é. Eu tô achando que queimou do frio, lá só pode. Ela acabou de voltar de uma viagem, hum, hum, internacional. Com um testezinho na mão, dizem o seguinte, rapaz, eu acho que aquele teste de gravidez deu positivo, viu? E por isso está recente e possa ser aqui debaixo. Porque aparece uma linha, gente, uma linha bem, 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 bem clarinha, não é mesmo? Aí, gente, ela achou o quê? Deu negativo. Mas o povo tá dizendo que ali tem uma coisinha. E ela foi mostrar pro seu boi magia que disse, ó, tá parecendo o que tá, hein? Tá parecendo o que tá, hein? E quem é essa, gente? Essa influência é a Juliana Priscila. Sim, Juliana Priscila há um tempo atrás perdeu o seu bebê, né, gente? Que nasceu dodói, ficou muito tempo internadinho e acabou falecendo. E agora ela fez um teste de gravidez. Deu uma linha muito, mas muito clarinha. Ela acha que deu negativo, mas todo mundo em volta e seus seguidores estão achando que é positivo e foca. As seguidoras já ficaram alvoroçadas, né, gente? E uma colocou assim, Juliana, só pra fazer o que tira, Clara, é positivo, viu? Aí a Juliana responde, cês querem me endoidar, né? Tem lista aí, gente? Aí ela mostrando e fez uma enquete. Clara, mas tem? Não, negativo. Pois é, gente, pois é. O Saulo estava já feliz da vida porque ele há tempos pede um filho para a Juliana. Mas uma coisa eu falo, quem tem que querer é a mulher e não o marido. Se ela acha que ela deve engravidar novamente? Sim, ela que engravide, mas não que fica pressionando a cabeça da mulher, né, gente? Já que o Saulo também é um papagaio de pirata, né? Deixa a Juliana trabalhar, que tá ganhando dinheiro, adoidado. Uma coisa que eu acho ruim é esse tal de choquinhos, né, gente? Que ninguém merece. Pois é, gente. Mas o Saulo tá só na aba da Juliana. Até lipo fez, né, Saulo? Então, ela que tem que querer, querido. Você? Não, tu não já tem um? Eu, hein? Passada. Então é isso, gente. Na cabeça da Juliana deu negativo, mas suas seguidoras estão achando que é positivo, hein? Que papato, Brasil? Que papado? Será que vem um novo baby da Juliana Priscila, gente? Será, Brasil? Será? Sim, não, hein? Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.